O Jean-Pierre é parecido com o Ganso? O Jean-Pierre já é um pouco diferente, sabe? Porque o Jean-Pierre é um jogador que... O que eu vi do Jean-Pierre até agora? Um jogador que gosta de jogar mais por trás da linha da bola, apesar que o Renato insiste para que ele entre, mas ele joga quase que num tripé de meio, fazendo a inversão de base lá do lado esquerdo. Ele dá o corredor para o lateral, vem por trás, e o atacante joga entre linhas, que no caso é o Pepe ali. Mas ele é muito inteligente para achar espaço, para fazer passe para frente. Passe para frente está na moda, né? O passe para frente e o passe... Após a primeira roubada, quando tu consegue acelerar o jogo, é quando tu consegue dar um passe de 10, 15 metros, que clareia tudo, né? Porque o jogo de futebol, quando tu pega na bola, tu tem várias opções. Qual é a cerca? É que faz o jogo andar. Que te dá mais opções na frente, para tu agredir no último terço, para tu achar os espaços que o adversário te dá. Então, o Jean-Pierre é muito inteligente nisso. Agora, ele vai ter que, para chegar num alto, alto nível, melhorar muito essa parte de movimentação sem a bola, entrar um pouquinho mais entre linhas, agredir um pouco mais os espaços, machucar um pouco a última linha do adversário. Ou vai ter que vir jogar um pouco mais por trás, articulando o jogo, como ele faz já, né? Porque aí ele compensa ali com o Matheus, muitas vezes joga o Michael. Falta uma maior penetração desses caras de meio, né? Então, talvez ele precise melhorar um pouco isso para jogar na Premier League, vamos dizer assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho